E aí você tem um cachorro e um gato dentro da sua casa que não consegue viver em paz nunca É sempre um pé de guerra, na hora de se alimentar, na hora de brincar, na hora de ganhar atenção, ganhar carinho É sempre na base de estranhezas, rosnados e briga mesmo E pessoal, o que a gente pode fazer para conquistar uma convivência muito mais harmônica, equilibrada, paz Dentro de casa com os nossos pets E nesse vídeo eu vou passar para vocês 5 maneiras, 5 dicas muito fáceis para vocês aplicarem nas suas casas De como conseguir uma convivência muito mais harmônica entre os seus cães e os seus gatos Fala família, Luizu com a área E é isso mesmo, então nesse vídeo eu vou passar para vocês 5 dicas muito importantes para melhorarem muito a convivência dos seus cães e gatos aí nas suas casas E galera, para começar, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações Também deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento tanto no canal, quanto no Instagram, quanto no IGTV, quanto no Spotify Em todas as nossas plataformas, a ideia é espalhar a cultura de educação animal para todo mundo que está interessado aí na internet E logo de cara eu já vou passar uma das dicas mais importantes para vocês As outras 4 também são bem importantes, bem legais Só que essa pessoal, quando a gente fala de alimentação, a parte de comida mesmo, conta muito Isso porque não é mole, quando você tem um animalzinho na sua casa que não consegue viver em paz com outro A parte da alimentação é a mais crítica, a mais crucial E é onde acontece o maior número de estresses e é onde gera as maiores brigas possíveis na sua casa também Então pessoal, a hora mais importante do dia para a gente conquistar uma convivência muito harmônica, muito bem equilibrada É na hora da alimentação Seja no café da manhã, na janta ou no almoço No momento que vocês realmente forem fornecer a comida, que esse momento seja muito equilibrado Sempre fornecendo comida para todos, juntos, no mesmo lugar Nada de separar a alimentação Um vai comer num quarto, o outro vai comer na cozinha, o outro na sala E quando eles se encontram geram brigas Não, sempre com a supervisão do dono Você mesmo aí de casa vai colocar a comidinha para eles sempre muito bem equilibrados A porção certa para o cachorrinho ou para o gato certo Juntos E aí você vai ter que moderar aquele momento para se um tentar brigar com o outro Se um tentar colocar o focinho no pote de ração do outro Você está ali pronto para corrigir e acabar com aquela briga Mostrando que o que? A partir de agora o que vai imperar é a boa educação E quem tentar brigar perde esse momento muito importante que é o da alimentação A melhor correção de todas pessoal Sempre a troca de energia, aqueles pequenos toques E também a retirada do alimento E sendo fornecido só na próxima alimentação Nossa Luiz, mas aí não está torturando o meu animal de estimação? Negativo Ele está entendendo que se ele se comporta muito bem Ele pode comer a refeição dele até o final Até ele se saciar Se ele se comporta mal Ele perde aquele momento muito importante para o dia dele Está ótimo, já falamos da primeira dica muito importante A segunda está relacionada às brincadeiras pessoal É isso mesmo, porque as brincadeiras para os nossos animais de estimação Simulam o dia a dia deles ali A caça, a interação entre a família A interação sobre a matilha e tudo mais E acaba sendo um momento muito importante para eles Porque realmente faz com que eles gastem energia Que eles quebrem o tempo em ósseo Que eles estimulem físico e mentalmente o corpo deles E isso é muito, muito, muito legal E de extrema importância para o dia a dia deles Então, sempre que a gente puder brincar Vamos fazer brincadeiras com todos juntos Simultaneamente Ah, mas meu cachorro não gosta da minha brincadeira com meu gato E por aí vai Beleza, não precisa ser a mesma brincadeira Mas o momento de interação vai ser o mesmo Sempre no mesmo local Com os mesmos brinquedos Sendo sempre aquela atmosfera positiva O gato vai ter o seu brinquedo especial O cachorro vai ter o seu brinquedo especial Mas tudo vai acontecer simultâneo Melhorando ainda mais a relação entre eles E já falamos dos brinquedos Outra dica muito importante está relacionada à atenção Isso mesmo, pessoal O mero motivo de dar atenção Para os nossos animais de estimação Nossos pets estão a todo momento Tentando conquistar a nossa atenção Das mais variadas maneiras E a gente sabe disso Porque a gente já estudou isso No último vídeo aqui do canal Então, depois que a gente acabar esse vídeo aqui Corre lá para acessar O que a gente falou nesse último conteúdo Que ficou muito bacana E é isso mesmo Eles vão estar sempre tentando conquistar a nossa atenção E se a gente dá atenção na hora errada No momento que eles estão brigando Na hora que eles estão se entendendo meio mal ali Ele vai entender que aquilo é muito bacana Então, muito cuidado Sempre que a gente for dar atenção Para os nossos pets Que seja num momento muito calmo Muito relaxado na casa Onde você consiga realmente dar atenção Para todos simultaneamente E sem ter que dividir a nossa atenção Também com o nosso celular Com o nosso trabalho Com a televisão Com a série que a gente gosta Não, a atenção tem que ser única e exclusiva Para eles E sempre em conjunto A quarta dica Muito, muito, muito importante Está relacionada ao ambiente Onde eles estão Se o ambiente é um ambiente Que estressa cada dia mais A relação entre eles Ou individualmente Cada pet ali está sofrendo Por causa do ambiente onde ele está É muito importante Que a gente consiga dar uma averiguada Se a gente consegue melhorar isso um pouco Como, Luiz? Os gatos gostam muito De casas verticalizadas Ou seja, aquelas casas que tem prateleiras na parede Escadinhas que eles consigam observar as coisas de cima Onde ele consiga se sentir em paz Porque os felinos, na grande maioria São animais arborícolas Onde gostam de ver o mundo de cima para baixo E assim, pessoal Eles vão ficar muito mais tranquilos Já os cães, por outro lado Gostam de espaços um pouco mais amplos Gostam, sim, de uma toquinha um pouco mais reservada também Então, se a casa está rica Ambientalmente falando Fica tudo mais fácil para que a relação entre eles Seja muito mais positiva A gente tem que se atentar muito bem a isso, sim E a dica mais importante de todas Lógico que eu vou deixar lá para o final Para vocês poderem assistir esse vídeo Todo o conteúdo até o final E conseguir levar isso para a casa de vocês Com a melhor qualidade possível Que nada mais é, pessoal Do que o momento onde a gente vai apresentar Um animalzinho para o outro Aquele momento realmente onde eles vão se conhecer Mesmo que eles já morem na mesma casa Mas que eles vão ter que ter um real contato A gente nunca vai fazer isso Eles soltos na sala, por exemplo Onde um pode realmente machucar o outro Não, é muito legal utilizar a caixa de transporte O cercadinho Onde eles vão ter um real contato Mas com uma certa segurança Então, não é legal que você faça Um animalzinho de estimação Se apresentar ao outro Livre, totalmente descontrolado Onde ele vai poder realmente atacar E machucar o outro Onde eles vão poder se conhecer de verdade Quando eles estiverem os dois bem calminhos Numa casa de transporte No cercadinho deles Tendo um real contato Eles se cheirando Mas que não possa acontecer Um real problema Como um ataque Ou seja Esteja sempre do lado da segurança Vai ser tudo muito mais fácil Pode ter certeza E aí, gostaram? Não deixe de comentar O que vocês acharam desse vídeo E também as histórias Que vocês passam E nas casas de vocês Que tudo isso é muito importante Para mim E para o canal como um todo A dúvida de um pode ser a dúvida de outro E tudo isso aqui vai crescendo Cada vez mais, não é mesmo? E claro, não deixe de avaliar esse vídeo Com o seu like Com o seu joinha Que é muito importante Para o crescimento total Aqui do meu conteúdo Seja ele no YouTube Seja ele no IGTV Seja ele no Facebook Ou até mesmo no Spotify Todos os contatos Todas as nossas plataformas Estão crescendo cada dia a mais E eu conto com a ajuda de vocês E é isso aí, pessoal Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Ou no próximo podcast Ou no IGTV Em qualquer plataforma Que vocês estiverem acompanhando E é isso aí Tchau, tchau, galera Tchau, tchau 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 Tchau, tchau